Mas por favor liga, ainda não estou te traindo Eu só quero galinho, e você não tem pra dar Eu fui buscar o cano de veneno do braço Tô indo embora, um abraço Tem alguém ao me esperar Canta outra Agora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Desde o barco, tudo que eu digo O amor que eu lhe dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai ter a recuvação de cada um Na hora que o camarão cai na validação Descobri que ele é só ilusão Porque não faz que a boca não foi que eu queria Aí você vai ter esse doce com o cara errado E tive aquela irmã depois de ter tranqueado Aqui nem ela e quem foi com as minhas E quando eu amo a cara que eu lhe dei, ele não vai te dar E quando eu amo a cara que eu lhe dei, ele não vai te dar E se eu lhe dei, ele não vai te dar E quando eu me amar de novo você vai lembrar E quando eu partiu te pedir pra ficar O que que sai que a gente vai te dar Oi 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 Oi